A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Tchau. 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 Peguem o cão assassino. Tchau. 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 A criatura deve estar próxima. Tenho que começar a procurá-la. Vai, Suning. Tchau. Tchau. A imagem de uma verdadeira carnificina deve ser obra da fera. Essa criatura foi destripada de um jeito que nunca vi antes. A fera deve ter garras. Tenho um rastro de sangue. Ele deve me levar até a fera. Tchau. Parece algo que pertenceria a um fazendeiro, mas não tem fazendas na floresta. Alguém? Me salvem desse monstro! Calma, amigo. Estou aqui para matar a fera da floresta. Graças aos deuses. Eu tinha certeza de que esse era o meu fim. Me diga, aonde foi a fera? Está lá. Você não está vendo? Só vejo uma galinha. Ela usa um disfarce astuto, mas não se engane. Ela é um monstro. Por favor, você precisa matá-la. Muito bem. Fique aqui enquanto cuido da fera. Ele luta com a fúria de Fenrir. O que é esse monstro? Eu avisei, não? É seguro agora. Onde você encontrou essa galinha? É, Hel? Toda a minha gratidão. Ainda não acredito que Romy me atacou. Romy? A galinha que acabou de matar. Eu a estava levando até o mercado quando um urso apareceu. Achei que fosse o meu fim. Mas Romy me defendeu. Derrotou o urso como se não fosse nada. Eu tentei acalmá-la, mas depois de sentir o gostinho de sangue, ela perdeu o juízo. Era uma galinha muito especial. E pensar que ela estava prestes a virar jantar. Nunca mais vou machucar qualquer galinha. Me diga, posso usar Romy para fazer uma coroa para uma amiga? Pode, é claro. Seria uma honra fazer algo que perpetuasse Romy. Até te ajudo com isso. Tchau, tchau. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Deve ter alguns ovos por aqui. Tchau. Tchau. Abra as asas, Suni. Tchau. Tchau. Bom dia, Eivor. Eu devo estar perto agora. Tchau. Tchau. Eu devo estar perto agora. Seja meus olhos, Suni. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me mostra. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ESTOU PRONTO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ESTOU PRONTO A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Tchau, tchau! Está pronto para a próxima rodada? Sim, estou pronto. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Está pronto para a próxima rodada? Vou pegar minhas fichas, Sumiga. Tenho outros assuntos por aí. Jogando com cautela? Aqui estão suas fichas. O que é tudo isso? Você acerta o máximo de algos giratórios que conseguir o mais rápido que puder. Quer tentar? Pode me passar o arco. Vou pegar minhas fichas. Me dá para você. Me dá para você. Eu vou pegar minhas fichas. Vou pegar minhas fichas. Muitas fichas. Você parece que vai ser fácil? Você atira bem! Pelo amor de meia, que pontaria! O tempo está quase acabando! Você conseguiu! Você alcançou a perfeição! Eu não achava que ia haver uma pontuação dessas! Vamos! Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso deve queimar bastante. Vasculhe a região Sunin. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquilo parece um braseiro. Que esse fogo nos proteja. Parece que o lugar é este. Um braseiro a menos. Preciso dos seus olhos, amigo. Tchau. 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 até amanhã. Acho que encontrei um dos braseiros. Que esse fogo nos proteja. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou vendo um braseiro pra lá. Um braseiro a menos. Aquilo parece um braseiro. Pronto. O fogo deve durar até amanhã. Pronto. O fogo deve durar até amanhã. Estou vendo um braseiro pra lá. Vamos lá. Todas as fogueiras foram acesas. Tenho que ir até o Waki. Vamos lá. 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 Aqui. Todas as fogueiras foram acesas ao redor de Ravenstorp. Ótimo. Agora me acompanhe. O próximo passo é na floresta. Vocês guerreiros estão tão preocupados com seus espíritos, como se hoje fosse diferente de qualquer outro dia. Cuidado, Aki. Esse tipo de pensamento pode te deixar indefeso diante do desconhecido. Talvez. Ou talvez me dê mais tempo para me concentrar na minha arte, sem ficar me preocupando tanto. O que o Alves pede para o passo seguinte? Temos que atrair e destruir quaisquer espíritos que tenham vindo ao nosso mundo e possam nos prejudicar. E como vamos encontrá-los? Deve haver uma runa ou proteção que permitiu que entrassem em nosso mundo. Imagino que vamos saber ao vê-la. Parece simples o bastante. E como nós banimos os espíritos? Não diz. Talvez possamos falar com eles? Senão acho que um soco daria conta do recado. Aki. Talvez diz que esse ritual tem que ser realizado à noite. Temos que esperar até o sol se pôr. Estou aqui, Aki. Vem, Eivor. Vamos acabar com essa tarefa idiota. Pela barba, Jodin! Você ainda acha que os espíritos são um mito idiota? Agora não é hora de dar sermão, hein? Estou aqui, Aki. Está feito. Mal acredito nisso. Nós dois vimos, não foi? Sim, Aki. Acho que você deve desculpas ao Alves. Devo. Mas nunca daria essa satisfação a ele. Estou voltando para a cervejaria. Não. Nem. Não! Não. Vamos lá. Não! Não! O que é isso?